Música Música Estou no mar de direito Tanta gente que essa Mãe de gente Estou feliz, estou feliz Gratidão a Deus, né? Aqui, gente, a notinha gigante Olá, amores Tudo bem com vocês, gente? Espero que seja tudo bem por aí Vamos começar mais um vídeo Pro nosso canal Hoje nós estamos indo no supermercado Fazer compras do mês, né, Théo? Eu vou ter companhia, gente Ter esse menininho lindo E eu vou mostrar tudo pra vocês Vou gravar vlog Fala oi, meu amor Tudo bem? Vou gravar vlog dentro do supermercado Vou mostrar o preço das coisas pra vocês Compararem aí na cidade de vocês Sei que vocês gostam muito, né? De assistir vídeo de compras do mês Eu também amo É muito gostoso, né? A gente parece que tá ali com a pessoa Fazendo companhia pra ela E, gente, se você é nova por aqui Não esquece de se inscrever Pra acompanhar todos os vídeos Deixa seu like também, né, Théo? Clique em gostei pra mim E bora lá pra mais um vídeo Tem alguém muito empolgada aqui Quer ir de elevador, Théo? Não, eu quero Não Da última vez a gente ficou preso Não quero ir não Vamos de escada mesmo A gente ficou preso no elevador Vamos de escada, né, amor? E foi nesse lugar aqui Foi mesmo? Eu nunca mais vou ir no elevador Fiquei com medo Fiquei com medo também Fiquei com medo também Fiquei com medo também Oi Subindo, subindo Subindo para o céu Eu vou Tristejando o carinho Que lindo Vamos pegar um carrinho Pode trazer Devagar, tá? Nossa, mãe Tá bom, né? Que criança já quer Tá contando? Snobe, gente Tá 5,45 Mas eu tenho lá Não vou levar hoje Vem cá, Théo Vamos ver aqui Esse aqui Vocês me falaram Que é muito bom, né, gente? Que ele é reutilizável Pode lavar Ele tá R$17,99 Vou comprar água com gás Essa parece que no atacado Frigerante, né, amor? Tá R$1,25, gente Eu acho que eu vou levar Um fardo de água com gás Isso eu amo Chocando Vamos levar água de coco assim R$1,99 R$1,99 Pra gente poder levar pra escola, né, Théo? Mais coco Isso, ele quer levar pra escola É mais saudável, né? Pega quatro Vou pegar mais um Muito feijão Muito feijão, né, Théo? Vamos ver aqui os valores Que caldo tá R$7,95 Vamos ver aqui os outros O Liderança tá R$7,69 Liderança? É R$7,79 Esse aqui, gente Não conheço Vasconcelos, parece? O Jorge tá R$8,75 O Barão tá R$9,85 O Dona Cota é muito bom Ele tá R$7,69 Eu acho que eu vou levar aqui caldo, gente Porque esse aqui, ele tá mais escuro, né? Esse aqui tá mais clarinho E eu gosto Um dos dois é bom, né? Cadê o escuro? Cadê o escuro? Esse aqui tá mais clarinho Deixa eu ver Vocês também Vocês também ficam escolhendo feijão Sim, gente Esse é preto Eu tô achando que tem bastante, assim, sujeirinha, gente Eu vou levar esse aqui mesmo Ó, o Dona Cota, né? Pegar ali o arroz também Feijão Hoje vai ser só um O arroz cristal hoje, gente Tá R$23,40 Aí tem o tio Jorge, ó R$20,45 O Barão, ó Tá mais em conta hoje Tá R$19,90 Camil tá R$19,95 Califórnia tá R$19,30 Eu vou levar, gente O cristal aqui, ó Esse mês É Cristal Tem cristal nesse arroz? Ai, gente Criança, né? Deixa eu arrumar aqui direitinho, né, amor? Imagina se tivesse diamante com arroz Ai, eu ia levar todos os arroz Se tivesse ouro Bora Vai saltar, mãe Você não quer que eu te ajude, não? Você quer ir pra lá sozinho? Não precisa, não Aqui, ó Vamos aqui agora, ó Suco de maçã Eu nunca tomei É, e é 100% maçã Ele é mais carinho Ele tá R$3,29 Ah, de morango, né? E tem esse aqui, Théo Não sei se ele é gostoso, gente Mas, ó Esse aqui, ó Ele é 100% suco de naranja E tá R$1,89 R$1,79 Acima de R$3 Vou levar também Vou levar pra escola, ó Vamos, Théo? Olha que bom Tem ajuda Ai, ele tá caindo Ai, meu Deus Pega devagar pra não cair Peraí que eu vou Vou pegar É, pega Pega tudo e guarda bonitinho Tem que pegar com bastante Coitado, tá? Aí, gente Eu vou levar esse que é mais natural Olha aqui Eu vou arrumar Isso, bonitinho, né? Aí, eu pego Bora Vou pegar aqui, gente Suco de laranja também Assim, desse grandão Tá R$1,79 De 1,5 litro E R$16,90 De 2 litros Aí, tá aqui R$8,89 De R$900,00 Aí, se você levar 3 Sai por R$8,39 Fazer os cálculos aqui Pra ver Qual que compensa Mas eu acho que é de 1,5 litro Né? Ah, tem esse aqui também, ó Ele é 1,350 Tá R$10,45 Campo largo Vamos ver qual que eu vou pegar Também gosto de levar suco de uva Tá R$10,99 A Vesaliança, gente Ele é 100% Suco de uva Vou levar um dele É 1,5 litro Tô super precisando De colherzinha pequena Assim, ó R$12,90 com 6 Essa aqui, ó Já é Tramontina R$8,99 Só vem 3 Tramontina é melhor, né, gente Mas eu acho que eu vou levar Uma dessa aqui Pra testar, né Que vem 6 Acho melhor O preço tá melhor Linda, amor Amo ter tesourinho, gente Na cozinha É muito, muito útil Pra cortar várias coisas, né Eu gosto A gente tem vários potes lindos, né Esses aqui, ó R$24,90 Assim, ó Unitário, né R$8,99 Eu já tenho desse aqui Eu comprei até na promoção Ele tá R$4,99 Na época que eu comprei Ele tava mais em conta Aí tem vários, ó O Teuzinho tá aqui Me ajuda, gente Tá muito gostoso Fazer compra com ele Ó, o processador aqui O mini processador, né Pra poder fazer alho, cebola Fazer tempero, na verdade Essas vasilhas aqui São lindas, né Nessa cor, candy color R$13,90 Essas aqui Essa aqui R$16,95 Mas é maior E tem as tigelinhas também Vamos comprar essas vasilhinhas Essas aqui é um charme Ó, tá R$18,90 Essa vasilhinha tá um charme Gente, ó É plástico Ela tá R$7,90 E assim também A gracinha, ó Pra poder guardar alimentos Tá Essa R$9,90 Essa maiorzinha Tá R$13,90 Depois eu quero comprar o quê, gente? A garrafa de café nova Já tem tempo que eu não compro A garrafa de café nova Olha que linda que tá Essa azul e essa vermelha R$39,95 Tem promoção aqui, olha R$29,90 Pra quem ama amarelo Ó, tem amarelo Tem cinza e tem branca E tem um kit assim também, ó Que já vem com o filtro Pra passar café R$59,90 Muito fofa, gente Olha que lindinha É essa Que amor Lindinha, ó Tem vermelha Tem rosa Branquinha Aqui tem batedeira Tem muita coisa aqui E essa bichira não tá muito legal Depois eu vou ter que trocar Eu acho até caixa de som ali, gente Aqui no açaí tem bastante coisa Ai, que graça, gente Caneca Essas aqui é R$15,95 Olha que amor Linda, né, gente? Vamos, amor E essas branquinhas também Está um charme, ó R$9,95 Essa tá na promoção Eu vou pegar uma bucha Que não risca ali Tem da Bombril Tá R$6,95 E esse Frebon Costuma ser mais barata Não tá com valor aqui Mas costuma ser mais em conta Ai, deixa eu pegar Gente, a dificuldade Da pessoa baixinha, né O marido não veio hoje Tem como pegar pra mim As buchas Que estão mais altas, né Cadê o teu, gente? Cadê o teu? Vem, amor Vamos continuar A Solan, gente Ó, R$1,59 Vou levar um Acho que o meu Tá acabando Gente, R$6,85 Mas esse álcool aqui Não é o 70% Fazia tempo que eu não via Esse normal, né Porque eu só tava vendendo O 70% E agora parece que não tem O 70% Só tem esse, né Então eu não vou levar Porque eu uso só o 70% Agora já acostumei, né Eu tava querendo O lencinho umedecido Vocês lembram? Da Liso Farm Vocês me falaram Que era bom Não tem aqui, gente Só tem esse, ó Ele tá R$13,99 Vem 40 unidades Ah, que eu vou levar um Pra fazer a higienização Do banheiro Da pia Do vaso Assim, na manutenção Do banheiro Do dia a dia Acho que é legal, né Mas não sei, gente Se ele é pra limpeza Pra casa Porque aqui fala Que é pra sepsis das mãos Vai limpeza das mãos E aí? Será que dá pra usar? Porque o Liso Farm Era, né Se eu não me engano Pra usar Bom Ele tá R$13,99, né Olha, gente Ração pra gato Castrado R$19,90 Então Essa marca é muito boa O Poca ama E nem vou levar pra ele, gente Esses petiscos Vocês acreditam Que ele não tá gostando muito? Eu coloco Ele praticamente não come O Poca é muito ruim Pra comer Ele não come qualquer coisa Tem um piso lá em casa Que tá super encardido E vocês deixaram Várias dicas Pra mim poder limpar Uma delas foi Esse azulinho Né Não sei se eu levo Pra testar Tem esse aqui também Ó Vocês também falaram Que é bom Limpar pedras Gente, será? E agora? A parte de material escolar Que o Theo pira Ele ama, gente Eu também amo Essa parte de papelaria, né Daqui a pouco Tem que tá comprando Várias coisas de escola De novo O ano tá quase acabando Meu Deus É a mesma lapiseira É mesmo É dessa aqui que você tem Gente, olha que legal Esse pane da Scott Bright De rolo Ele tá R$19,90 E aqui tá falando Tá mostrando fogão, né Deve que ele é próprio Pro fogão, ó Ele absorve óleo e água Remove o óleo Na primeira passada Gente, o povo inventa Cada produto, né Mas se facilitar pra gente Já ajuda Acho que eu vou pegar aqui Saco de lixo Se banheiro ainda tem Preciso do saco de lixo De 50 litros Vassouras aqui Roldo Tava precisando De uma escova nova Oi, amor R$19,90 O que? Bolsinha? R$19,90 Ah, mas a sua tá ótima ainda, amor Não precisa É, pra eu guardar outras coisas Tipo Guardar lápis de colorir Uma bolsinha pra cortar os lápis de colorir Outra pra eu guardar Minha lapiseira, meus lápis E a outra pra eu guardar Minhas corretinhas Mas a sua, a sua coisinha A sua bolsinha Vai, leva o carrinho Esse é tão legal Eu sei, mas não precisa Não precisa Será que esse ralinho aqui é bom? Acho que eu vou levar pra testar Eu sempre levo desse, ó Mas eu acho que esse aqui É mais fácil pra limpar, né Tá R$5,99 Eu vou levar Parte de chinelo assim, ó Até alpida também A gente ama chinelinhos É muito bom, né Caderninho A bolsinha não Porque ele não precisa, né O caderninho é bom Porque ele gosta de ficar escrevendo Eu tenho lapiseira Eu tenho alguns lapiseiros De cinco lápis Então não dá pra Então não precisa, né Vamos por aqui, ó Eu uso a canetinha com lápis Tudo junto Isso Pra caber Por aqui, meu filho Pra caber Minha lapiseira e meus lápis Gente Até eu amo conversar, tá Não reparem Vamos aqui, ó Amor Aonde? Aqui Gente, eu tô vendo aqui Uma promoção De balde R$9,90 Esse aqui é frio Ele tá bonitinho, né Tá parecendo que é ele mesmo Oito litros Tá em conta E vi também aquele cheiro Achei tão bonitinho Esse aqui, ó Que ela é Clean, né A cor dela Tem gente desse, ó Da Glade, né R$45,90 E ele vem com refil, né Aí depois você compra Só o refil separado Assim, ó O do Bom Ar também Cabe nele, eu acho O dele, ó Olha o valor Esse aqui do Secar Tem cheirinho muito bom Ele é R$9,45 É neutralizador de odor, sabe Você bate no ambiente Muito bom Ó, gente Coala que eu uso Pra dar cheirinho no banheiro Esse aqui, ó De lavanda Bem gostosinho Esse aqui dizem que é muito bom Estronela R$13,90 Aí ele é spray E tem assim, ó Que é gotejador, né Ele não é spray Então R$11,99 É mais em conta Olha, gente Lisoform com spray Acho que tá R$10,89 É isso E tem assim, ó Também o aerosol Tá R$22 Tem o lisol, ó R$20,90 Vou ver O chão bem limpo Esse desinfetante É maravilhoso O cheirinho dele Pra mim tem cheirinho De emaciante Ele tá R$4,95 Eu vou levar Um assim, gente Porque eu gosto De lavar tapete Sabe, eu coloco O sabão E coloco um pouco dele Pra lavar a roupa também Eu uso ele Ou uso o lisoform Pra lavar Por causa da roupa, sabe Água sanitária Da que boa, gente Tá R$5,45 2 litros Tá na promoção E a de 1 litro Tá R$3,89 Ó essa grandona aqui Pra quem usa muito R$13,95 Não tem aquele Uau, gente Que eu uso verdinho Acho que hoje Eu vou levar esse aqui Que ele é bem cheiroso Muito cheiroso Vou levar Tá na promoção De R$2,99 Ou é só o clareador Não, esse também Ó, rosas e sedução E o clareador Que é esse aqui Ó, são clareador Vou levar um cheirinho Aqui Tem vários, gente Tem o da IP R$8,99 Da Azul Pelita R$6,95 Esse caso Perfume Que é muito bom Muito cheiroso R$6,99 Ele maior assim, ó R$12,90 Deixa eu ver aqui Qual que eu vou levar Amaciante, gente É o Downy hoje Ó, o de 1,5 litro Tá R$29,95 Tem o de 4 Deixa eu ver 1 litro R$23,95 E o de 511,95 Aí tem o da IP Esse aqui 1 litro Tá R$20,90 Tem assim, né Refil De 1 litro Vamos ver Qual que eu vou levar Não sei Hoje Tô em dúvida O preço Não tá assim Muito Bom, né Esse é muito bom Aí eu comprei dele Acho que eu vou levar Tá mais em conta R$17,90 1 litro, né E eu tenho Lá um lugar pra pôr Eu acho, né Se eu não joguei fora É bom Não jogar fora, né Eu acho que eu vou levar Esse pra testar, gente Ó Ele tá R$20,90 Ele é 1 litro Vocês já usaram? Me contem se vocês já usaram Isso é bom As mantinhas, gente Ó, R$59,90 Uma delícia, né Bem fofinha E é casal Hoje tem Ricksona, gente Ó R$16,90 Mas lá em casa Ainda tem desodorante Eu não vou levar hoje não Acho que eu vou levar Essa aqui Que será boa Detergente P hoje, ó R$2,65 Vamos ver qual mais tem O Limpol R$2,35 E tem o Minuano, gente Ó, tá na promoção O Minuano R$1,89 Vou pegar dois Do Minuano Que eu amo esse azul, gente Maravilhoso E agora sabão em pó Vamos ver qual que eu vou levar O IP de R$1,600 Tá R$23,90 IP não, né, gente Tixa Eu olhei o IP e falei o nome Mas é Tixa esse aqui O IP tá R$13,90 R$1,600 Não R$13,90 não R$25,90 Aqui de R$6,00 Eu olhei o preço Do de R$800,00 Aí tem aqui O Omo, né R$21,90 Vamos ver qual que eu vou levar Vou levar um sabão em pó E vou levar um líquido também O líquido, gente Ó, tem o Tix R$13,79 Tem esse grandão aqui, né R$54,90 O Omo tá R$15,90, né E tem também o Ariel Vamos ver qual que tá Tempo que eu não compro dele R$39,90 Esse é bom E R$23,90 O de um litro, né Tem assim também E eu gosto muito desse, gente Nossa, tô gostando tanto Esse aqui, ó Da Zup Ele é muito bom Pra lavar roupa Se você não usou o teste Me conta Porque, nossa Gostei demais Eu vou levar dois Vou levar, gente O sabão da lava-louça Não, amor É detergente Vou levar esse aqui Que ele é 700 gramas R$34,90 Né E eu só reponho lá Eu precisava do líquido secante E eu não tô vendo Nenhum líquido secante Pra lavar louça Eu precisava Vou pegar sabonete, gente Vou pegar o Protexta R$2,89 Peguei esse aqui Pra sentir o cheiro Porque esse aqui eu nunca Nunca usei, não Ó, tem de própolis Deixa eu ver O cheirinho é bom Erva doce Vou levar aqui alguns Massa pra lasanha Ó, R$7,29 Essa marca aqui Baruma Muito gostosa Já comi dela Vou pegar o espaguete Dessa marca também Que é muito bom Marca de macarrão É muito gostosa, gente Olha, gente O que é que eu achei Extrato da Quero E seis horas Ingredientes Assim, de algumas coisas Extrato Tem uns que vem Cheio de coisa, né Esse aqui tem Tomate, açúcar e sal Só três ingredientes Tem uns que é muito Cheio de coisa Ó, eu vou procurar aqui Ele tá R$1,75 E uns R$1,65 Acima de seis Eu acho que eu vou levar seis Eu uso bastante E tem que olhar também, gente A qualidade, né Tô olhando aqui É parmesão, gente Ralado R$5,99 E ele é bem grossinho É gostosinho Nessa marca, né Açúcar R$16,49 Gente Esse aqui Guarani O cristal Tá R$17,25 Vou pegar a tapioca Ó, R$3,65 Essa aqui Tá mais em conta Vou levar dela mesmo Théo Pega aqui pra mamãe O carro Guardei pra mamãe Eu bati o carro Guardei pra mamãe Deixa eu pegar aqui O milho agora De pipoca Que não pode faltar, né Gente Vou levar até dois Porque Quando dá vontade De comer pipoca, né Tem que ter, ó Da Yop Prêmio R$5,45 Na verdade Eu lembrei que mês passado Acho que eu levei Essa aqui calda Prêmio, gente E olha o preço dela R$3,19 Mas enquanto Vou levar ela E é gostosa Estourou super bem Ultimamente aqui Não sei Não tá tendo Vinagre de álcool Da Castelo Só essa marca aqui, ó O Paladio Sabe Não sei se eu vou levar O óleo R$7,59 O Sonia O Lisa O Lisa R$7,49 Deixa eu ver Acho que eu vou levar Esse tá mais em conta Então Feliz Tá feliz Devagar, amor Pegar milho Deixa eu ver quanto é que tá R$3,29 Da Fujini R$3,35 Da Kero Eu vou levar esse aqui Da Fujini mesmo Deixa eu ver Acima de R$6,00 Sai R$3,19 Eu gosto de milho, gente Acabo usando bastante Vou pegar a seleta de legumes Também que eu gosto Féu Que dá bem Pra... Fica bem gostoso, gente Pra fazer maionese, sabe? Aí eu vou levar aqui também Duas Essa quero dar mais em conta Gente, R$3,19 Vou levar Azeitona, gente Eu gosto Sem caroço Ou fatiada Eu acho assim Muita praticidade Na hora de cozinhar Vou levar esse aqui hoje Tá R$7,69 Vou levar uma banha também Banha suína Dessa marca aqui, gente R$10,75 De R$4,00 R$21,90 De R$900 Acho que hoje Meu Deus Como é que eu vou pegar esse aqui? Eu vou levar uma dessa Até eu pego aqui pra mamãe Meu Deus Só uma Só de cima Isso Acho que vai dar Porque lá ainda tem um pouquinho Agora Vou olhar pro maionese Ó Tamanho família da Helmas Quase não sai R$15,90 E assim, ó Que vem duas De R$500 Tá R$19,90 Vamos ver Qual compensa Gente, maionese Subiu o preço, né? Nossa Vou levar assim Vou levar essa também, gente Que é maravilhosa Pra comer com lanche R$13,95 Alho frito Que eu amo Pra colocar em salada No arroz Tá R$6,90 Vou levar também Nossa É bom demais, né? Vou pegar também Maionese Não, gente É ketchup, né? Esse da Rens Que é maravilhoso Tá R$11,95 Vou pegar Esse tradicional mesmo O carrinho tá ficando pesado E o hotel não quer deixar Tá sim Mamãe vai te ajudar Não, gente Você não fica pegando peso Onde que tá o Todd? Pegando Todd Porque lá em casa O marido ama Todd E eu não tô vendo, gente Todd Seu avó compra nesse carro Eu também gosto nesse carro Minha avó com a mãe só deixa Seu pai não gosta Então, só não deixa a mamãe comer Ai, ai Ótima ideia, né, filho? Vem cá, pra cá, Teu Chega pra cá Leite condensado Piracujuba Tá R$199 Tá na promoção Parece, né? E o leite bom Tá R$5,49 Creme de leite O da leite bom Tá R$2,49 Vou levar também Tem promoção desse bolo Ele é muito gostoso, gente De milho cremoso Muito gostosinho Já levei dele Vou levar um desse aqui, ó R$5,49 Chocomus E vou levar esse aqui, ó R$6,49 Dona Bento também Muito bom Vou levar, gente Amigo de milho Maisena, né? R$11,45 Esse aqui Vou levar aqui Acabou tudo Ó, tá R$1,99 Essa waffle Da Visconde Ela é gostosa, gente Gente, eu amo esses trem Então é igual Essas É gelatina, né? É tipo gominha É isso, gominha É bem gostoso Levei uma vez, gente Essa bolada Esse biscoito, né? Ele é maravilhoso, gente R$5,99 É maravilhoso Ele vem uma camada De chocolate por cima É, isso também é Eu até amo Já ouvi falar muito, gente Desse chocolate Ó, que ele é bom Vem tipo um recheio, né? No meio, ó R$13,90 Olha, gente Parece, né? Isso é muito bom Vou levar Passatempo também Tá R$1,99 Marido, a de leite Eu vou levar Dois de leite E dois normal De chocolate Mas não é? Aqui Vou levar Vou levar, gente Torradinha Torrada Eu vou ver se eu levo Dessa aqui Eu nunca levei, não Vou ver se eu levo Pra provar O leite, gente Parmalate Tem tempo que eu não vejo Embalagem bonita, né? Tá R$5,69 Eu vou levar dele hoje Ó, integral Manteiga, gente Tem essa na promoção Mas ela não tá aqui Acabou, né? E vou levar essa aqui, ó R$19,90 Muito gostoso Vou pegar, gente Linguiça Calabresa Tá bonito Não sei Não lembro de ter levado dessa Tá R$11,95 Peguei um pedacinho De bacon Sempre olha Se tá bonitinho, né, gente? Do bacon Mas tá O biscoito de queijo Beni, gente Essa marca aqui, ó Tá R$10,90 Cadê o pão de queijo? Pão de queijo Tem o forno de Minas E esse outro aqui Não tem nenhuma promoção Cansou a criança Agora ela tá sendo carregada, né, Teão? Também, gente Tá pesada aqui Tá tudo bagunçado Porque com ele Eu não tô conseguindo organizar Tentando acelerar, né? Vamos ver o que mais que eu pego aqui Vou pegar algumas carnes também Eu já tava indo embora Esqueci a gente pegar o quê, gente? Café Vou levar Esse tá na promoção O pilão, ele é muito bom Acho que eu vou levar esse intenso Vou pegar o leite em pó Não, esse é composto lácteo Tem que ser o integral Ó, R$14,45 Leite bom Vou levar um Vamos pegar aqui banana Vamos pegar verdura Algumas frutas aqui também Tem morango ali Vou olhar quanto que tá Porque o donzinho ama Morango Agora ele não caiu Vai tomar Então leve Ele vai tombar É, amor? Vai tombar Cheguei Ai, já tá a noite Ameaçando chover Mas não choveu não Parece que choveu Quando a gente não tava aqui Aí eu trouxe aqui Água com gás Já coloquei aqui O leite Aqui tem carne Que eu levo essa caixa térmica, né? E as coisas estão aqui, ó Vou arrumar tudo certinho Bonitinho Pra mostrar pra vocês Tá bom? Organizar aqui Deixa eu mostrar agora pra vocês O que que eu trouxe aqui De frios, né? Pra eu poder guardar certinho E... Porque frios, né, gente? Eu já mostro E guardo rapidinho E depois organizo Aquele restante ali Com muito carinho Pra mostrar pra vocês Que eu vou deixar assim Bem bonitinho Eu trouxe, ó Filé de tilápia Dessa marca boa Vamos ver se é bom, né? Trouxe congelado soltinho Filé de peito em tiras Gente, ele já é as tirinhas, né? Então, pra fazer um estrogonofe Muito rápido Coloca na panela ali Tempera Achei bem legal Aqui eu trouxe, ó Filé de peito temperado Eu imaginei, gente Fazer isso aqui com um molho branco Não sei Deu vontade E trouxe isso aqui Que eu nunca comprei Sempre vi Falei Ai, será que é bom? Ó, já usaram Massa fresca de ravioli Quatro queijos E trouxe essa Massa fresca ravioli De frango Trouxe Salsicha Esse Peito de frango desfiado Aqui, né? Dessa super frango Trouxe essa linguiça aqui Agora que eu lembrei, gente Que o bacon Deve estar ali Em outro lugar Mas o bacon Não tem problema, assim Ficar fora lá Ele tava fora da geladeira A gente guarda na geladeira Quando chega e lá Fica fora, né? Bem engraçado Tanto de produto, assim Que acaba tendo, né? Em alguns Igual O linguiça E o bacon Porque eles ficam fora da geladeira Trouxe, ó Esse danônio de coco Esse requeijão aqui Que é muito gostoso Aqui tem manteiga Aí trouxe esses de iogurte, ó Quatro de mel Tem de mel E tem outro aqui Que eu trouxe Sem saber Ó, esse é de laranja E peguei de cenoura e mel Laranja, cenoura e mel E trouxe natural também, gente Eu amo iogurte natural E é deslatado E eu nem tinha visto Achei que era em tembrão Mas tudo bem Trouxe também um fardinho, ó De água com gás Gente, eu amo Eu e o Dom Então eu não gosto muito, não O marido toma Mas não é assim muito também, não E trouxe aqui, ó Seis leites Da Parmalat Eu vejo Parmalat Eu lembro daqueles Daquelas crianças Vestido de ursinho, gente Fazendo a propaganda Era tão legal, né? E trouxe também, ó Poupa de goiaba, gente Trouxe dez Tava noventa e nove centavos Parece E aqui tem massa de pastel, ó Tá vendo? Então eu vou guardar isso aqui E já organizar as outras coisas Pra mostrar pra vocês Achei, gente O bacon, ó Tava misturado No meio das compras Já vou colocar na geladeira, ó Até bonito esse bacon Eu sempre olho Porque tem uns tão feios, né? Coloquei, ó Tudo bonitinho Organizadinho Aqui pra mostrar pra vocês Ali, ó Tem alguns produtos de limpeza, né? Depois que eu terminar aqui Eu mostro Produtos de limpeza e higiene pessoal Vou começar aqui, ó Gente, eu trouxe bolo Dessa marca Da Ana Benta De chocolate Que é muito bom Ia trazer um outro da Flash Mas acabei deixando lá Vocês são assim? Às vezes vocês pegam uma coisa E depois falam Ah, não Acho que ficou bolo demais Porque eu trouxe um outro Que tá bem lindo Vou mostrar pra vocês Ó Trouxe essa veia aqui Que ela é orgânica Sem glúten Vou começar a consumir, né? Trouxe maisena Tapioca, gente Ó Trouxe duas dessa marca Cafézinho Eu trouxe esse pilão intenso Vamos ver se é bom Já provei o original Muito bom Eu nunca provei esse intenso Aí aqui eu trouxe a maionese, né? Duas Creme de leite, gente Ó, eu trouxe oito E três leite condensado Trouxe duas pipoca-premie Dessa marca aqui Caldo Que tava no valor bom E é boa Gostei É Duas seletas de legumes Eu trouxe dessa marca Que era o que tava mais em conta Milho Trouxe pouco não, né? Deu aqui, gente Ó, seis milhos, né? Em conserva Trouxe essa Oi, irmão Pera aí Que eu já volto Voltei Eu tenho que arrumar linhas Pra mãe que eu comprei O Dom Passei de frente pra uma maioria O Dom apaixonado em pamonha E ele Mãe, eu quero pamonha Já tem um tempo que ele não come Gente, fui lá pra mamonha E comprei pamonha, né? Pra satisfazer as lombriguinhas Das crianças Vão comer pamonha agora Vai ser a janta Aí, gente Trouxe, ó Esse Uma torrada, né? Nunca provei É... Vamos ver se é legal E trouxe também os extratos, né? Que eu mostrei lá pra vocês Trouxe seis também Trouxe também, ó Queijo parmesão Dois, né? Aqui, gente, ó Nescau Não tinha tó de trouxer nescau Leite em pó integral Aqui atrás tem suco de uva, né? Tava tão em conta, gente Dez e pouquinho isso E aqui tinha... Tinha não, né? Comprei É... Esses dois, ó Um de cada É... Suco de laranja, né? Integral Trouxe também, ó Alho frito Que a gente ama Aqui tem banho de porco Eu trouxe a menor E pro Théo levar pra escola Eu trouxe esses assim Pequenininhos, gente É bem prático E é também 100% suco de... Você quer levar água de coco Também, né? E trouxe água de coco Ele pediu pra trazer Em vez de trazer todinha Chocolatado Suco de laranja integral E água de coco, né? E aqui tem óleo Que eu trouxe só um Que é mais, gente? Ó, azeitona Comprei Gosto de comprar assim, ó Fatiada Comprei granola Comprei aqui Esse que tava na promoção Que é maravilhoso, ó Comprei dois Por isso que eu acabei Deixando o outro, não? Bolo demais, né? A gente acaba consumindo muito Aí, ó A bolacha Eu acabei trazendo também Só duas Deixei a Wave Deixei as outras Falei, acho que eu vou levar Menas, né? Cheio, né? Falei, ah, não vou levar Tanta besteira, não Senão a gente consome muito Aqui em casa a gente ama, né? As crianças amam Então, às vezes é bom consumir Às vezes é bom maneirar Trouxe umas colherzinhas Trouxe pão puma Trouxe pão de hot dog, né? Que a gente fazia com calça salsicha Trouxe pão 100% integral Esse pão na chapa Se você não provou, gente Prova Ele é maravilhoso A gente gosta de fazer ele ali Na manteiga, na frigideira E colocar ovinho mexido por cima Eu amo, né? Eu e o Dom O Theo a gente ama, assim Dessa maneira o Theo come super ovo mexido Sabe? Ele não é muito fã do ovo mexido Mas dessa forma Com esse pãozinho aqui, ó Fica maravilhoso Trouxe, ó Esse macarrão parafuso Macarrão espaguete Ovos Trouxe o feijão, né? Dona Cota Passei, gente Na lojinha que tem ali, né? Próximo De produtos naturais E comprei, ó Cacau em pó Foi tão em conta, gente Ó Estanto de cacau em pó Por 4 reais É mais em conta Do que no supermercado, né? E aqui também Trouxe mel Porque as crianças Vivem gripando Eu gosto de dar mel Com açafrão Para evitar a gripe E eu estava sem mel E eles acabaram Não consumindo Aí, gente Aqui está Frutas e verduras O que é que eu trouxe? Eu trouxe dois brócolis Morango Ah, que delícia Eu trouxe dois Kiwi Que, gente Tem tempo que eu não como Eu trouxe kiwi Aqui tem um pepino Cenoura O que mais que eu trouxe? Tomate Aqui tem dois coentros Aqui tem chuchu Aí trouxe também, gente Pimentão amarelo Faz tanto tempo Que eu não compro Aqui tem banana 9,99 Aqui tem beterraba Trouxe alface Alho, ó 5,75 Aqui tem batata doce Deixa eu ver o preço 3 e pouquinho Aqui tem cebola roxa Que eu amo, gente Ensalada Nossa, muito gostosa Aqui tem limão Cebola O que mais, gente? Deixa eu ver Se está faltando alguma coisa Porque está tudo assim Um em cima, né? Mas é isso, gente Ó, acho que eu mostrei Esses aqui, né? Que bem Eu sou um gratidão a Deus, né? Por poder fazer assim Nossas compras Que Deus abençoe muito Que você também possa fazer Suas compras Da maneira que você queira, né? Vou mostrar pra vocês agora Produtos de limpeza E higiene pessoal, tá? Amores, de produto de limpeza Eu trouxe Esse sabão aqui Da lava-louça Da Vente Tentei achar O líquido secante lá Eu não achei Esponjinha que não risca Detergente da Minoano Esse azul É perfeito, viu? Se você nunca usou Prova pra você ver O cheirinho E a qualidade é muito boa Trouxe também Esse uau perfumado Aí, ó O cheirinho pra casa Eu trouxe esse menorzinho aqui Da Casa e Perfume Roxinho, gente Bem cheirosinho também Ó, a pessoa não gosta Do sabão líquido da Azul A pessoa tinha que patrocinar, né? Olha isso Trouxe três Saia nove e pouquinho três Então eu falei Ah, vou levar Porque, gente Nossa, é muito bom E trouxe também, ó Esse pé, né? Amaciante Pra testar E sabão de pó, gente Trouxe esse aqui Um aquele 600 Pra durar mais Trouxe também, gente Esse ralinho aqui, ó Pra pôr na pia Vamos ver se vai dar certo Se vai ficar legal, né? Porque o outro Acho que já não tem mais sujeira Não sei Esse aqui eu acho Que é mais prático pra lavar Trouxe também um balde Não sei o que sujeira é Essa que tá dentro dele Coloquei os produtos aqui dentro Se é esse que é o sabão Não sei o que foi, não Ó, da Sanremo, gente Foi nove e noventa Pensa num baldinho bom Assim Pra pegar, né? Só tem essa sujeirinha aqui Daqui a pouco eu vou lavar Mas olha que legal Gostei pra colocar roupa de molho, né? E, gente, pessoal Trouxe Essa dessa vez Ó, oral B Fio dental Esse creminho da Pantene, gente Não sei se é bom, me conta Ele é É pra reconstruir, né? Aí eu falei Ah, vou levar Porque eu tô precisando Depois Em loja de cosméticos Comprar produtos Pra mim fazer o cronograma capilar Sabe? Comprei, ó Sabonete Protex É É Como que chama, gente? Absorvente Passa pras crianças Algumas coisas que eu não comprei Porque já tem, tá? E aqui tem essa resma De papel A4, né? Eu trouxe Que eu também tava precisando Aproveitei pra eu comprar E o caderninho vermelho Do Théo Que eu não sei onde tá Théo, cadê seu caderno? Amores, tô super cansada hoje O dia foi bem puxado, né? Fala oi Fala oi Aqui, gente O caderninho Que eu comprei pro Théo Ele já até escreveu nele aqui Alguém doido já Pra comer pra mamonha Vou arrumar aqui, né? A janta de hoje Pra eles, né? A sandália da mamãe quebrou Vou ter que arrumar Tô cansada Vou tomar banho também Descansada Joga fora não Dá pra arrumar Dá pra arrumar, amor Ai, gente O dia foi corrido assim Tive que resolver várias coisas O Théo foi comigo, né? Quando tem criança A gente fica mais assim Tensa, de olho, né? Pelo menos eu fico preocupada Quando eu tô sozinha É mais rápido Mais prático, né? Mas que Deus abençoe o seu lar Que abençoe Que não falte nenhum alimento Na sua mesa Muita gratidão a Deus Pra eu poder fazer essas compras Ai, deixa eu mostrar pra vocês Os valores, né? Pera aí que eu vou mostrar Aqui, gente A notinha gigante Deixa eu mostrar aqui pra vocês Quanto que deu, ó R$1.017,72 Fora o mel e o cacau Deu R$33,00 Ficou em torno aí De R$1.040,00 E alguma coisa, né? O total Mas, ó Cada dia Não tem pra onde correr, né, gente? Tá caro Mas a gente tem que comprar Gratidão a Deus Por poder comprar Tem mês que tem mais promoção Tem mês que não Mas que Deus abençoe, né? Que abençoe todos nós Muito, muito obrigada Por ter chegado até o final Aqui comigo Vou sempre agradecer vocês Vocês são muito incríveis Maravilhosos, tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo! 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 Beijo!